Ele descobre que Jorge não é neto legítimo de Paula. Nos próximos capítulos de Sonho Meu, Jorge, Fábio Assunção, enfrentará um problema e tanto. Guerra, Valmor Chagas, descobrirá a verdadeira origem do rapaz e tudo o que ele fez para evitar que este segredo viesse à tona. E se aproveitará para chantageá-lo. Veja também. Resumo do capítulo de O Salvador da Pátria que vai ao ar terça-feira. Após avô morrer, Thaís planeja obter a guarda de Zé Luís para faturar alto. Resumo do capítulo de Sonho Meu que vai ao ar terça-feira. Isso acontece depois que Guerra e Magnólia, e o Ná Magalhães, retornam de Paris. Eles são recebidos por Jorge e Lúcia, Isabela Garcia, e Guerra já avisa que fez uma importante descoberta em sua viagem e que precisa conversar a sós com Jorge. Mais tarde, eles se encontram no escritório, e Guerra surpreende Jorge ao contar que descobriu que o verdadeiro neto de Paula, Beatriz Segal, morreu num acidente de carro na França. Assustado, Jorge diz que não sabe do que ele está falando. Sabe, sim. O Varela descobriu isso. Descobriu que você não é neto de Dona Paula, rebate Guerra. Foi por isso que você matou o Varela, Carlos Cruéber, concluiu ele, deixando Jorge furioso. Você está brincando com fogo, grita o vilão, segurando Guerra pelo colarinho. Mas ele avisa que Magnólia e outra amiga da França também sabem da verdade, e que se algo acontecer com ele, Jorge estará perdido. Guerra, então, exige que Jorge limpe seu nome e o livre da acusação de ter matado Varela. Sem saída, Jorge concorda. Sonho Meu é uma novela das 18 horas da Globo exibida entre 1993 e 1994. Escrita por Marcílio Moraes, com a colaboração de Margarete Bori e Maria Adelaide Amaral, e supervisão de texto de Lauro César Muniz, com direção-geral Reinaldo Bori, a trama está no ar no Canal Viva, às meio-dia e quarenta e à uma e vinte e cinco da manhã. Obrigado.